Você extinque 5 secretarias, mas cria 6 cargos de livre nomeação Entendeu? E mais uma dezena de FG Então, aí, perante nós, a leitura que nós fazemos Vamos ter cuidado desse primeiro ponto, o fio O gasto público A segunda questão, cargos de livre nomeação Entendeu? Extinque 5, mas cria 6 cargos de livre nomeação Então, é uma leitura também política A palavra extinção, ela é condicionada Eu falo dessa forma Porque não vai se terá a dotação orçamentária para a agricultura Para a juventude, para a mulher Não vai se terá essa política Não terá uma dotação específica como secretaria, como homem Entendeu?